MÚSICA 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 Tudo bem, tudo bem Vou deixar o confinamento até que para mim Se quiser eu não inventar Me cularia de mar Eu não quis me procurar Não posso com você mais Se quiser eu não inventar Se quiser eu não inventar Me na deserto, nesta vida É vestido, mas que não? Porra! Seu do mais Agora tanto faz Seu louco capaz Música Se quer eu não inventar Se quiser eu não inventar Se quiser eu não inventar E me après medo Nesta vida É vestido A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL